Oi pessoal, de volta aqui com mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo diferente porque como vocês viram aí, é receitinhas e vlogs. Só que não temos feito vlogs, né gente? Por quê? Com tudo que está acontecendo, a gente não tem saído, não está dando muito para fazer, né? E aqui eu já mostrei bastante coisa para vocês, mas hoje vai ser diferente. Minha neta, com tudo que está acontecendo, muitos meses que não sai para passear, gente. E a mãe dela vai levar ela ali para dar um passeio num parque muito bacana, muito legal, tem uns bichinhos lá. E ela vai registrar tudo e vai mostrar para vocês. Não se esqueça, deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não foi inscrito ainda, bora, se inscreve. Vem fazer parte da nossa família. Bora, vamos fazer essa família crescer. E olha, gente, vocês vão gostar, viu? Porque esse lugar lá é um sucesso. E bora lá, juntinho, coladinho, junto com a minha neta nesse parque, gente. Bora lá! E olha, gente, vocês vão gostar. E olha, gente, vocês vão gostar. E olha, gente, vocês vão gostar. E olha, gente. E olha, gente, vocês vão gostar. 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 We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands We'll go Through the wastelands Through the highways Fill my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Eu não fui Por quê? Fiquei aqui de Amélia, né gente? Na cozinha Fazendo entrega de salgado Todos aí já perceberam que eu sou salgadeira, né? E fim de semana O povo gosta de fazer festa Então não fui lá pro parque Vocês viram que eu não fui lá pro parque Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu também vou passear juntinho com vocês aí Coladinho Vendo esse lugar maravilhoso Cheio de coisa legal Cheio de natureza Então gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aí o seu joinha O seu comentário Quem não foi inscrito ainda Bora se inscreve Ainda dá tempo ainda Vai se inscreve no nosso canal E eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo